Nossa Seguros, bem-vindo. Sim, sim, obrigado. Posso informar-me sobre o meu seguro sem ir aí? Sim, com certeza. Consultas sem sair de casa. E posso fazer um pagamento? Sim, também pode. Tudo por telefone. Qual é o seguro que tem com a nossa? Não tenho. Posso fazer um agora? Claro que sim. Trate os seus seguros sem sair de casa. Ligue já. 923-190-860 e fique em segurança. Nossa Seguros. Mais fácil, mais rápido.